Item 5, processo 48.500, 337, 2016-88. Reajuste a tarifária anual da cooperativa de distribuição de energia Teotônia, CERTEL, a vigor a partir de 30 de julho de 2016. Diretor relator, doutor José Jorosa. A CERTEL é permissionária de serviço público e atende cerca de 60 mil unidades com consumo de energia elétrica e representa uma receita anual da ordem de 126 milhões de reais. E no processo tarifário de 2015, a tarifa da CERTEL foi em média reposicionada em 39,55%, sendo 37,83% referente ao reposicionamento tarifário econômico e 1,72% aos componentes financeiros pertinentes, conforme a resolução homologatória de 1903. Em 28 de março de 2016, foi publicada a resolução 704 e esta estabeleceu a nova metodologia de cálculo das revisões. Então, e essa metodologia prevê a alteração da cláusula 14 do contrato de permissão, por meio da assinatura de um novo termo aditivo. E também impôs uma nova data de reajuste, 30 de julho de 2016. E a CERTEL assinou esse termo aditivo em 14 de junho de 2016. E a resolução homologatória de 2085 prorrogou, então, essas tarifas da CERTEL até o atual processo tarifário. E a AGT, pela nota técnica 234, consolidou o cálculo desse reajuste de 2016. E após consulta ao cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado por esta agência, identificou-se que não consta inadimplência relativa a obrigações setariais registrada em nome da CERTEL, conforme estabelecido na resolução 538. Faço a fundamentação. E, considerando os novos procedimentos, foi calculado o reajuste tarifário anual da CERTEL. E o resultado desse cálculo conduz o efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de "-4,34", sendo "-4,94", em média, para os consumidores conectados em alta tensão, e "-3,96", em média, para os conectados em baixa tensão, conforme a tabela 1. E o efeito médio de 4,32 negativo decorre do reajuste dos custos da parcela A e B, calculado conforme o contrato de permissão da inclusão dos componentes financeiros apurado no atual processo de reajuste tarifário, para a compensação nos 12 meses subsequentes e da retirada dos componentes financeiros estabelecido no último processo tarifário que vigorar até a dado reajuste em processamento. E a atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio de "-3,07", sendo "-8,17", referente à variação do custo da parcela A, e de "-10,77", a variação dos custos da parcela B, em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para a compensação nos 12 meses subsequentes, e eles contribuírem em "-5,67", para o reajuste da CERTEL. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representou a redução de "-1,25%", no atual reajuste. Então, este gráfico 1 representa os ítens de custos que conduziram a efeito médio. No caso, a distribuição é o maior ponto positivo, e os encargos setoriais, juntamente com os componentes financeiros, que puxaram mais para baixo. E a tabela 2, então, ele apresenta os ítens de custos que conduziram a efeito médio com a avaliação entre o cálculo de reajuste 2015 e 2016. E, relativamente à parcela A, destaque aos encargos setoriais, uma avaliação negativa de 34%, em comparação aos valores do último processo de tarifária, correspondendo, então, ao efeito de "-6,25". E ressalta a avaliação também negativa de "-3,909", da CDE, correspondendo ao aumento médio negativo de "-6,07", por conta da diminuição do valor unitário do encargo. Frisa-se ainda a avaliação negativa de "-1,65", dos custos da aquisição de energia em relação ao processo anterior, o que contribuiu em uma avaliação média, também negativa de "-0,54". E essa alteração é explicada, principalmente, pela redução da tarifa de energia estabelecida no processo tarifário da supridora. E observe-se que o gasto com o transporte de energia contribuiu para um efeito de "-1,38", na RTA. E essa avaliação deve ser a redução dos valores do custo com a supridora. No que tange à parcela B, a permissionária, conforme o PRORET, ela pode solicitar o valor da parcela B limitado ao valor constante do item 8,4, atualizado conforme é restabelecida nesse procedimento. E o limite, no caso da certéria, é de R$ 60.236.727,69. E, por meio de carta, a permissionária solicitou o valor de R$ 60.236.171,57, para cobrir os custos de administração, operação e expansão, que está abaixo do limite estabelecido. E aí, o gráfico 2 mostra essa composição da parcela B, que é de 37% em investimentos e reservas e outras receitas, e de 63% em operação e manutenção e a parte de administração. E os gráficos 3 e 4 mostram lá a composição da receita permissionária. Eu vou ao gráfico 4, que é com tributos. 35,7% é o custo da distribuição, 8% o custo da transmissão, 24,1% o custo da energia, 9,1% em cargos setoriais e de 23% os tributos. Quanto aos componentes financeiros, com uma avaliação negativa de 5,67% do próximo período tarifário. E destaca-se, então, a retenção pela distribuidora de recursos provenientes da conta bandeira, que correspondeu a uma reversão de menos 7,96% nesse processo. E a evolução da tarifa, no caso da permissionária, CERTEL, ela está bastante abaixo, tanto da sua supridora principal, que é a SSU, como da IPCA e do IGPM. E nesse processo tarifário específico, ele está, inclusive, abaixo de junho de 2012. E o valor a ser repassado pela Eletrobras para cobrir as subvenções, será da ordem de R$ 614.403,83 mensal. E esse valor já contempla os ajustes do ciclo passado. Então, do exposto e com base nos documentos, constando no processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória, com a minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual da Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia, a CERTEL, a vigorar a partir de 30 de julho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido para o consumidor de menos 4,32%, sendo de menos 4,94% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 3,96% para os de baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia relativas ao suprimento da CERTEL pela supridora ASSU e RGE. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfo. E, além disso, homologar o valor mensal do recurso da CDE de R$ 614.403,83 a ser repassado pela Eletrobras da CERTEL de modo a custear os descontos e retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a gente decidiu por homologar o reajuste tarifário na aldoas tarifas da cooperativa de distribuição de energia Teotônia, CERTEL, a vigorar a partir de 30 de julho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,32%, sendo menos 4,94% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 3,96% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CERTEL pela supridora ASSUL e RGE, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do PROINFA e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 614.403,00 a ser repassado pela Eletrobras a CERTEL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.